Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui de terça, quinta e sábado no canal Coelho no Japão onde vocês ficam bem informados de tudo de mais importante que tá acontecendo no mundo Nintendo e a E3 foi oficialmente cancelada, vou explicar tudo isso pra vocês e por que que me entristece e o que que vai acontecer no futuro um ex-funcionário famoso da Nintendo que vocês já conhecem porque eu já falei bastante aqui no canal admite que tá frustrado com o Nintendo Switch Online, não é só a gente viu ontem foi 1º de Abril, vamos dar uma olhadinha nas maiores zoeiras que aconteceram na internet, no mundo dos games, no mundo Nintendo no Brasil e várias outras coisas, então ó, já vai deixando aquele like maneiro aqui no canal Coelho no Japão se inscreve aí e ativa o sininho de notificações pra vocês não perderem essas e outras notícias e outros quadros maneiros que a gente faz aqui no canal, beleza? Antes de a gente começar, aviso de utilidade pública hein galera, entra lá coelho no japão.com barra Amazon que é o meu link afiliado da Amazon, o link que tá aqui na descrição e dá uma olhadinha nos micro SD cards que tá rolando, uma promoção geral de micro SD cards, na Amazon Brasil, olha, o de 512 GB tá saindo a 426 reais, cara, esse é o preço que eu paguei, no de 400 GB tá um bom preço, 512 é muita coisa, vai dar pra colocar tudo que é jogo e se você entrar lá no nintendobarato.com.br, eles estão compilando também aonde que tá mais barato, tá? Por exemplo, o de 256 tá saindo a 232 reais, o que também é um bom preço E eu quero aproveitar pra lembrar também da 03 Games, amigos, se vocês quiserem comprar um eShop Card do Brasil ou de qualquer outra plataforma também, tem Playstation, tem Xbox, tem aqui ó, Google Play, Xbox Live Gold, Spotify ou eShop Card da eShop dos Estados Unidos, que é o que eu costumo utilizar a 03 Games pra poder fazer, né? No 3DS, no Wii U, sempre comprei lá há muitos e muitos anos, você pode entrar na 03 Games, tá? O link do site tá aqui na descrição, quem é membro aqui do canal Coelho no Japão pra comprar eShop Card dos Estados Unidos tem 5% de desconto, o que faz o valor ficar mais em conta você pode pagar com meios nacionais de pagamento, eles atendem super rápido, é um site excelente, a 03 Games quando você pensar em Gift Card, chega lá, que eles são muito de confiança mesmo, beleza? Ah lá, Playstation, Xbox, Nintendo, jogos PC, jogos mobile, Google Play, tem até coisa de LOL aqui Mas é isso aí, amigos, bora pra nossa primeira notícia aqui do Switch Brasil, link na descrição E3, evento digital para 2022 também é cancelado Pra quem não sabe, a E3 é um dos maiores eventos de games do mundo, ou melhor, é o mais importante do mundo ou costumava ser até 2020, quando teve a pandemia, iniciou tudo aquilo, eles acabaram cancelando mas ainda era compreensivo, né? A E3 ser cancelada, muita coisa foi cancelada Naquele momento, as pessoas já começaram a falar sobre o fim da E3, porque já era algo que vinha acontecendo A E3 veio mudando seu formato, começou a colocar público ali dentro Foi legal por certo ponto de vista, mas por outro nem tanto, porque como era um evento só focado na imprensa Isso permitia com que os executivos das empresas, tipo o Red, o Miyamoto, os caras famosos aí Andassem livremente pelo evento, porque eles não iam ser assediados pelos fãs Quando a E3 mudou pra permitir que os fãs pudessem entrar A gente perdeu uma série de oportunidades que a gente via De às vezes uma IGN, ou uma GameSpot, ou sites pequenos até De trocar uma ideia, tirarem uma foto inusitada Tinham registros históricos muito interessantes que aconteciam na E3 Por causa disso, e agora a gente não vê, infelizmente, isso acontecendo mais E aí, aos poucos, a E3, ela foi sendo substituída Pelos eventos digitais que as empresas estavam fazendo A Microsoft, a Sony, a própria Nintendo, né? Ou às vezes até mesmo eventos presenciais Como a Microsoft fez durante a época da E3 Bem na frente do evento E aí as pessoas, elas pegavam um dos dias do evento Iam lá só cobrir o que a Microsoft tava fazendo E tecnicamente a Microsoft não tava fazendo parte da E3 Naquele ano que ela fez isso, tá? Então a E3, ela tava perdendo um pouco a importância Mas ainda o momento da E3 Aquele momento ali em junho De lançamento de jogos E o nome E3 ainda sempre foi muito forte Porque a gente sabia que naquela época A gente ia saber sobre vários jogos que estavam acontecendo As empresas iam fazer vários dos seus anúncios A própria E3, né? Muitas empresas chamavam de conferência da E3 Mesmo não estando dentro da E3 ali Só pra poder chamar a atenção Em 2020, quando não teve Todo mundo ficou chocado Mas era o início da pandemia Foi complicada a situação Em 2021, a gente teve a E3 apenas digital E aí em 2022 A gente tava esperando que a gente fosse voltar A ter o evento presencial Que é onde realmente acontecem as coisas, tá? E aí, cara A gente ficou sabendo que o evento presencial Ia ser cancelado Já ficamos tristes Já ficamos meio preocupados E agora a gente teve a confirmação De que o evento foi completamente cancelado Totalmente Não vai ter evento presencial Não vai ter evento digital Por causa da pandemia O statement que ele fez Que eles fizeram foi o seguinte A Entertainment Software Association Que é a ESA Que é a empresa que faz a E3 E emitiu a seguinte declaração A E3 retornará em 2023 A primeira linha que eles colocam É que vai retornar Mas sabe-se lá se vai realmente retornar Porque eles falaram a mesma coisa no ano passado, né? E a E3 retornará em 2023 Com uma vitrine revigorada Que celebra novos e emocionantes Videogames e inovações da indústria É preocupante a E3 ficar longe Porque a gente sabe Que tem outros eventos ganhando força Como, por exemplo A Summer Game Fest Que teve no ano passado Que é do Jeff Keighley Que é o cara que faz o The Game Awards E ele é o cara competente E ele claramente está querendo Que a Summer Game Fest Ganhe o espaço que é a E3 E pode ter certeza Que esse ano ele vai estar A todo vapor Tentando fazer o evento dele Dar certo e ganhar importância Se aproveitando da situação da E3 ter saído E a ESA continua aqui, ó Anunciamos anteriormente Que a E3 não seria realizada presencialmente em 2022 Devido aos riscos contidos A saúde em torno da Covid-19 Hoje, anunciamos Que também não haverá evento digital Da E3 em 2022 Ao invés disso Vamos dedicar toda a nossa energia e recursos Para entregar uma experiência física e digital Revitalizada na E3 no próximo verão Ou seja, física e digital Confirmado para o ano que vem Seja desfrutado da feira Ou dos seus dispositivos favoritos Podendo ser acessado pelo celular e tudo mais A vitrine de 2023 Reunirá a comunidade A mídia Blá, 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 blá A indústria Em um formato totalmente novo E uma experiência interativa Eles provavelmente vão fazer Como a CCXP Vem fazendo Com o lance da CCXP Worlds e tudo mais Estamos ansiosos Para apresentar a E3 Aos fãs de todo mundo Ao vivo de Los Angeles em 2023 Aguardem por mais novidades e anúncios em breve Em breve vai ser ano que vem só É muito triste, mano Porque a E3 Eu costumo dar esse exemplo para vocês Tá ligado o jogo Starlink Battle for Atlas Que tem lá o Star Fox e tudo mais Esse é um exemplo que é muito bem sabido Que só aconteceu por causa da E3 As próprias empresas, os executivos É um momento onde está todo mundo no mesmo local E aí eles aproveitam para conversar Chamar um ao outro Marcar reunião E aí trocar uma ideia E várias coisas se desenvolvem A própria Nintendo O próprio Miyamoto Os próprios executivos da Nintendo Eles veem muitos protótipos Muitas empresas Que querem trabalhar com a Nintendo Eles utilizam esse momento Para falar Olha, a gente quer te mostrar A gente fez um protótipo de um Metroid De um F-Zero De um Star Fox E aí eles mostram para a Nintendo E a Nintendo fala Pô, interessante Bora trabalhar com o seu estúdio Ou então fala Pô, interessante Vamos ver depois E aí nada acontece feijoada Mas de qualquer forma Sempre existem essas oportunidades, né E infelizmente A E3 não acontecendo Essas oportunidades se perdem, cara É um evento muito importante E é triste ver isso aqui acontecer Eu não quero que a E3 acabe É uma parte muito importante, mano Da nossa história dos games E da minha vida, mano Eu adoro parar tudo que eu estou fazendo Para poder acompanhar a E3 E discutir com vocês E a gente faz um rolê muito legal Que a indústria inteira de games Se une, sabe É o Natal de quem gosta de videogame E eu fico muito triste com essa notícia aqui, cara Eu espero que não se acabe E não perdendo mais um ano, cara Não seja completamente perder a credibilidade também Para o próximo ano ser ainda mais fraco E a Sony, de repente, não querer participar Igual eles já fizeram Ou a Microsoft, de repente, achar que não precisa Não querer participar Igual eles já fizeram também Porque o que eu acho que realmente aconteceu aqui Foi que Fecharam vários contratos para a E3 Em 2022 E aí eles falaram Putz, não vai dar para fazer presencial E aí várias empresas falaram Pô, então larga a mão, mano Eu não vou participar do digital para vocês Eu posso fazer o meu próprio evento digital Para que eu vou ficar lá com vocês? Se for físico, a gente vai Se for digital, não preciso Uma por uma foi saindo E aí a E3 olhou e falou Cara, a gente vai ficar Vai ficar feio para a gente Anunciar uma E3 Sem todos esses players Que estão com a gente há muitos anos E as empresas sabem Que se elas fizerem anúncios No período da E3 As pessoas vão acompanhar A gente que cobre notícias E tudo mais Já está acostumado A cobrir tudo nessa época Todas as operações De sites grandes Os jornalistas Eles já estão preparados Para aquele momento Eles pararem tudo E ficar aquela loucura Então as empresas sabem Que se eles fizerem anúncios Nessa época Esses anúncios vão ser Bastante cobridos pela mídia Como se fosse a época da E3 Então não vale a pena Pagar Para estar numa E3 digital Que eles podem fazer Por conta própria A E3 eu acho Que foi isso que aconteceu Eles perderam realmente A força E aí falaram Não, deixa Ano que vem a gente faz E é isso que está acontecendo Só vamos torcer Para que ano que vem Volte a importância da E3 Quero saber a opinião De vocês em relação a isso Deixa para mim aqui Nos comentários O que vocês acham Disso tudo que está acontecendo Agora galera Treta, hein? Ex-funcionário da Nintendo Admite que está frustrado Com o Nintendo Switch Online Matéria do Nintendo Life Aqui, o link está na descrição E ele fala o seguinte Dar às pessoas Uma indicação De qual é o plano da Nintendo Ajuda Obviamente Eu vou explicar para vocês Por que ele disse isso Cara, a gente sabe Dos problemas do Nintendo Switch Online É preço É não sei o que Mas além disso A gente não sabe Quando a gente vai receber os jogos É muito zoado isso Mesmo os do Nintendo 64 Que a gente vem recebendo Mês a mês A Nintendo não prometeu isso Eles estão fazendo Mas na hora que eles pararem Na hora que eles quiserem Parar de lançar todo mês Um jogo novo para o Nintendo 64 Como é que fica? A gente não vai receber mais? A Nintendo nem tem explicado Isso nada para a gente Sabe? Antes era uma coisa regular Eles sempre traziam Uma quantidade certa Agora é na sorte E aí para a gente Que está pagando o serviço Eu acho que é uma falta de respeito E ele fala o seguinte Ele não se importava muito Com as ofertas Ele não se incomodava Com as ofertas iniciais Do Nintendinho Do Super Nintendo No Switch Online Mas ele sente que depois Das ofertas iniciais Tudo foi meio ruim Na maior parte Tipo os jogos que vieram Eram muito bons Ali ó Mario Bros Um monte de coisa conhecida Depois os jogos foram Meio decepcionantes E na maior parte Não há uma indicação do cara De qual é o plano Ele falou o seguinte É aqui que eu tenho um problema Acho que dar às pessoas Uma indicação de qual é o plano Ajuda Com qual frequência Eu vou receber esses jogos Eu acho que os jogos iniciais Do Nintendinho Do Super Nintendo Foram incríveis Mas tudo depois disso Foi meio ruim Na maior parte E se tornou muito inconsistente Então é como se eles Basicamente terminaram com isso Versus as coisas que Desenterraram E que eu nunca ouvi falar Cara é o que a gente fala Sei lá Toda vez que lança um jogo novo Tipo Meu irmão o que é isso Ah isso aqui é bom Mas que parada essa aqui Meu Deus Aí ele continua Sim Então é com isso que me preocupo Aonde eles adicionam O Nintendinho 64 E o Mega Drive É tipo Qual é o plano Eu quase tenho mais confiança Na SEGA Para entregar o seu melhor material De Mega Drive Do que com as outras Do que com as outras plataformas Do que com a Nintendo Porque a gente sabe A maior parte dos jogos Que tem no Mega Drive Do pacote de expansão A gente já tem Naquela coletânea Que a SEGA lançou Que inclusive tem gameplay Aqui no canal Então tipo assim Não dá para entender Sabe E ele continua aqui Ele fala o seguinte Olha Só falo por mim Mas se eu ainda estivesse Trabalhando na Nintendo Eu adoraria ter algo mais novo Porque essas coisas são antigas Tipo Jogar Hawking no gelo Do Nintendinho Isso não significa Nada para mim Muitos desses jogos Do Nintendinho São como os primeiros jogos Do Nintendinho Que pertencem a um museu Que não são interessantes Para poder jogar Aí ele fala aqui É difícil entender O que estou ganhando com isso Então eu acho Que ajudaria muito Se eles fossem um pouco Mais transparentes Sobre qual é o plano Para cada um desses níveis Cara Tá certo Quem falou isso Foi o Kit Lá Aquele cara lá Do Kit & Crystal Que ele apresentava O Nintendo Minutes E que eles sempre faziam tudo Eeeh Não falavam nada Enfim Funcionários da Nintendo Apresentavam o conteúdo Da Nintendo Eles não podiam fazer críticas Igual eles estão fazendo agora Porque eles não são Mais funcionários da Nintendo E eles tem muito conhecimento Interno das coisas Que aconteciam E que acontecem Dentro da Nintendo Então é muito interessante Acompanhar os comentários deles É por isso que eu sempre Tenho trazido para vocês Aqui no canal Falando de Nintendo Switch Online Eu aposto que vocês Não sabiam Que a Nintendo Tinha adicionado Duas versões novas De jogos muito famosos Que são O Super Mario World E o Super Punch Out Eu falei para vocês No último Coelho News Que eles tinham adicionado Alguns jogos de Nintendinho E do Super Nintendo Mas aí de repente No dia seguinte Eles adicionaram também A versão SP Do Super Mario World Que é uma versão Que já vem liberada Tudo que acontece Depois do mundo especial Que é uma versão especial Que dá um toque no visual E depois de limpar O Special World E voltar para o Dinosaur Land Você vai notar Que as coisas estão Um pouco diferentes De como você se lembra delas Por que não começar uma nova aventura Para ver o que este mundo estranho Tem reservado Então é uma versão Do Super Mario World Você pode entrar lá agora E jogar Você sabia disso? Não? A Nintendo não avisou Mas ainda bem que eu estou aqui Para poder avisar vocês Ou melhor Eles avisaram Mas é tipo assim Muito low profile Não é junto com os outros anúncios Parece que a Nintendo Está tratando o Nintendo Switch Online Meio que de qualquer jeito Essa que é a crítica Sabe? Aí está aqui Para o Super Punch Out É a mesma coisa Nessa versão especial De Super Punch Out Você pode enfrentar Todos os circuitos E todos os adversários Além das opções Minor Circuit Major Circuit E World Circuit Você também pode selecionar A Special Circuit Que normalmente está disponível Apenas para aqueles Que conquistaram a vitória Em todos os outros circuitos Mas nessa versão SP Do Super Punch Out Você pode jogar No circuito especial Os desafios enfrentarão Quatro boxeadores Narcisse Priest Roy Quar Law E Rick Bruiser E Nick Bruiser E se você precisar praticar Verifique o primeiro O modo de ataque de tempo O Time Attack A pontuação mais alta Do circuito especial Entre os funcionários Funcionários Do momento do desenvolvimento Foi aparentemente 583.550 Acho que pode vencer isso Legal, legal Eu acho legal Eles adicionarem essas coisas Não é um jogo novo Mas é uma versão especial De jogos muito populares E muito queridos pelos fãs Por que eles não falam A frequência que eles vão adicionar isso? Por que eles não colocam isso Junto com o anúncio Dos outros jogos Que estão chegando? Não sei Tem muita coisa que eu não sei Nintendo Eu te amo Mas não te entendo Deixa eu ver aqui nos comentários Se vocês se identificam com isso também Agora galera Eu separei pra vocês aqui Algumas matérias E algumas coisas que aconteceram No primeiro de abril Pra Nintendo Tem várias outras coisas Depois disso aqui Que eu quero mostrar pra vocês Mas eu quero começar Antes de dar uma olhada Nessa matéria do Nintendo Life Da Kotaku aqui Começar com as zoeiras Que eu fiz A primeira delas foi tipo assim Canal Coelho no Japão A partir de hoje Será exclusivamente Sobre Playstation Mano, é muito engraçado Porque parte das pessoas Tavam tipo Meu Deus Não Não Coelho Como assim? Parte das pessoas Tavam tipo assim Yes Vai ter a qualidade dos vídeos Do Coelho Fazendo conteúdo de Playstation Vai ser maravilhoso E aí parte das pessoas Tavam tipo Ah, tô ligado Coelho, tô te sacando Hoje é 1º de abril Não sei o que E aí o pessoal ficou zoando Mais do que esperado Depois do anúncio de hoje Sobre a falência da Nintendo Rolou muita zoeira De 1º de abril Né cara Bom, pra quem não sabe Tá aqui no meu perfil Host do Segue o Up Quem quer me ouvir Falando de Playstation Vocês podem seguir lá O arroba Segue o Up Que é lá que eu tô fazendo Eu fiz essa zoeira aqui De quem seguiu Segue o Up hoje Também terá o meu follow E eu vou mandar uma foto Do Nicolas Cage na DM Eu até mandei Pra algumas pessoas O Biel até criou essa arte Colocou nas redes sociais Aqui ó Playstation mais Coelho no Japão Tava lá no Instagram também Ficou maneiro a arte mano O Biel mandou bem exato Eu nem sabia disso Ele fez isso aqui Independente de mim Ele fez isso aqui também ó O que acharam da minha nova logo Coelho no Brasil Vocês pedem tanto né Tá aqui ó Coelho no Brasil E aí eu tive que explicar Que não era o 1º de abril Por causa desse vídeo Que eu lancei aqui ontem né 20 dicas Pra poder economizar Né Pra quem é dono de Nintendo Switch Como ser nintendista no Brasil Sem ser rico E a galera ficou falando Não Isso só pode ser 1º de abril Não Não é 1º de abril Tem essa dica Tá aqui no canal ontem Além disso O nosso servidor Nintendo Brasil Online Ele virou O Playstation Brasil Online Tava aqui até no nosso nome Aqui ó Nintendo Brasil Online Não é mais Agora é Playstation Brasil Online Olha lá 20 mil pessoas no servidor E a galera Muita gente em choque Não Não acredito Agora é servidor de Playstation Entra lá Coelho no Japão Com barra Discord Que vocês vão poder participar Da comunidade É muito legal essa comunidade Aí a galera Tinha um monte de galera Por exemplo O Pablito aqui zoando Vazou o Switch Lite OLED E a cara dele aqui Tipo Um monte de gente Fazendo zoeira Com Switch Lite OLED Com Switch Pro Aí o Nintendo Life Separou algumas coisas aqui ó Uma zoeira Que o próprio Nintendo Life Fez anunciando O Fighter Pass Volume 3 Como se o Sakurai Tivesse anunciando isso E aí tinha vários personagens Aleatórios pra caramba Ali sendo anunciados juntos Uma empresa que faz acessórios Pro Nintendo Switch Criou esse Switch Stacker né Tipo como se fosse Uma coisa que você colocava Embaixo da Dock Pra você colocar várias Fitas do Nintendo Switch A própria Sega Fez uma zoeira Com o Sonic Aqui cara Querendo uma edição especial Do Sonic Frontiers Tipo assim Com uma arte que não existe Que é a arte do Sonic Olhando pro Monte Fuji Numa banheira mano Tipo no onsen E aí a edição especial dele Vinha com um Game Gearzinho Uma toalhinha né Pra quem não sabe Essa toalhinha Quando você vai nesses onsen Essas casas de banho japonesas né De águas termais Você entra peladão mesmo Aí tu só coloca a sua toalhinha Assim pra se proteger Agora você pode usar a toalhinha do Sonic Só que era zoeira Ah revinha com um patinho de borracha também E um baldezinho Anunciaram o Nintendo Flex Que era tipo um Game Boy Que você podia usar Fita de qualquer Game Boy Que você quisesse Só que com a qualidade da tela Boa zona e tal Esse aqui eu achei top mano Esse aqui eu achei top A Bubapidia Aquele site de Pokémon Cara Eu já usei pra caramba A Bubapidia Ele se tornou a Dunkpedia Agora não é mais sobre Pokémon Agora a Wikipédia é sobre patos Tem todos os tipos de patos diferentes Muito bom cara Eu ri bastante com esse aqui A Kotaku também se separou Várias engraçadas cara Uma delas Foi o Gold Simulator Que ia ganhar um filme Tem até pôster aqui ó Do Gold Simulator Olha lá ó Com o Oscar e tudo mais O próprio Genshin Impact Anunciando um personagem maluco O pessoal do Among Us Eles foram além Eles criaram um modo de jogo Onde você jogava Em vez de jogar com o bonequinho normal Você joga com um cavalo mano Com esse bicho bizarro Eles fizeram um trailer aqui Onde o Amonginho Olha lá O Amonginho Ele vai virando de lado Aí de repente tu olha E ele Plau Vira um cavalo Aí tem esse modo de jogo lá Que só dava pra ter jogado ontem A Corsair que anunciou um teclado De apenas uma tecla E a tecla que eles escolheram Foi justamente o F Apertar o F Tem até Rumble Pack Olha lá Pra tremer o jogo Você não precisa de outra tecla Só aperta F Pra pay respects Muito bom mano Altas zoeiras aí Comenta aqui Qual foi a zoeira favorita de vocês Me marca nas redes sociais lá Arroba Rodrigo Coelho C Pra eu saber também Tá bom? E aí galera Duas coisinhas rápidas Pra gente poder fechar Vocês estão ligados Que a Nintendo atrasou Zelda Breath of the Wild 2 Pra 2023 Agora a gente tem até Umas cenas maneiras Aqui do linkão Cara Quero trazer um vídeo Em parceria com o Switch Life Com o Isaac Que ele tá analisando Esse trailer aqui A gente ainda não teve tempo Eu não tive tempo De fazer minha própria análise Mas o cara tá tipo Profundado lá Eu quero trazer um vídeo Aqui no canal Em parceria com ele Pra gente ver teorias Sobre o Breath of the Wild 2 Que é bem interessante Mas os acionistas Não acharam muito interessante não As ações da Nintendo Caíram 6% Quase 6% 5,75% Após o atraso anunciado Tá? Bom Vai voltar a subir Depois que o jogo lançar Né? Mas os acionistas Reagiram rapidamente Por causa disso Em contrapartida Uma notícia boa Aqui pra vocês Vocês estão ligados no Tentém Né? Que é aquele jogo Aquele MMO De Pokémon Praticamente Vocês estão vendo o vídeo aí Rolando Tem as batalhas Você encontra outros jogadores Você pode batalhar com ele Os bichinhos são bem feitinhos É um jogo bacana mano Um jogo bem querido Pelos fãs inclusive Tá? É bem interessante É um Cat Monsters Bem legal A gente sempre traz Cat Monsters Tem várias aqui Análises de outros Cat Monsters Aqui no canal Tá? E o Tentém É um MMO deles O sonho do MMO De Pokémon Que a gente nunca teve Né? De fato acontecendo Mas Parece que a versão De Nintendo Switch Tá andando bem Tanto que eles Anunciaram Que o jogo Já tem a sua primeira Build do Nintendo Switch Encaminhada A Nintendo Pra certificação Notícia aqui Do Switch Brasil O RPG de captura De monstros Semelhante a Pokémon Deve chegar A plataforma Da Nintendo Em breve O anúncio foi o seguinte Estamos empolgados Em dizer que enviamos A primeira versão Preventiva Do Nintendo Switch Para certificação Da Nintendo Se você tá familiarizado Com o desenvolvimento De jogos Ou se passou Pelo nosso servidor Discord Enquanto estávamos Falando sobre isso A certificação É uma série de processos Em que o proprietário Da plataforma A Nintendo no caso Analisa nosso jogo E avalia o seu status atual Visando verificar Sua adequação Para o lançamento Na plataforma Este é apenas Um dos primeiros passos No processo de definição Do jogo Para a plataforma E teremos que passar Por mais certificações Do futuro Quando o jogo Estiver mais próximo Do lançamento Mas estamos tentando Antecipar E nos preparar Para qualquer Possíveis desafios Começando cedo Então ó O jogo está sendo desenvolvido Para a Nintendo Switch E vai chegar Vai chegar Uma ótima notícia Para os fãs Eu quero saber Se isso é uma ótima notícia Para vocês Amigos Essas foram as notícias Que eu separei para vocês Hoje aqui no Coelho News Lembrando que a gente faz Esse quadro toda terça Quinta e sábado Fiquem ligados aqui no canal Coelho no Japão Para outras notícias de Nintendo Se inscreve aí no canal Deixa o like aqui no vídeo Se não deixou ainda Ativa o sininho de notificações Para não perderem os outros vídeos Como eu falei para vocês Do nosso vídeo aqui ó De 20 dicas De como você economizar É o guia definitivo O vídeo ontem Aqui no canal Que a gente lançou Tá bom Como ser nintendista no Brasil Sem ser rico Além disso O link da 03 Games Para vocês poderem comprar Nintendo Switch Online O eShop Card da Nintendo no Brasil E até mesmo O eShop Card da Nintendo Dos Estados Unidos Da eShop dos Estados Unidos Aqui na descrição Assim como os micro SD cards Recomendados aqui ó Da SanDisk Que está em promoção Lá na Amazon O link certo Para vocês não entrarem em furada Tá aqui na descrição Para vocês amigos Sempre que forem usar Os meus links afiliados Lembra? Entrem com ele no japon.com Que lá tem todos E é uma ajuda muito grande Que vocês dão para mim Tipo Coelho no japon.com Barra Amazon Coelho no japon.com Barra Qualquer coisa que vocês quiserem Tem lá Tá bom? Muito obrigado Por terem assistido Coelho News de hoje Meus amigos Eu espero que vocês tenham Se divertido aqui comigo Se não deixou o like Deixa aí Lembre-se sempre Sejam legais com as pessoas Porque isso é muito importante Para a nossa comunidade Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Me sigam lá nas redes sociais Arroba Rodrigo Coelho C Tanto no Twitter Quanto no TikTok E no Instagram Mais importante Me segue lá no Instagram Espero vocês por lá E nos vemos no próximo vídeo Um tapa na pata do coelho Para dar sorte E até a próxima amigos Valeu! Tchau!